Ah, abri o meu coração, mergulhei nesse amor O que é o meu coração, mergulhei nesse amor O que é o meu coração, mergulhei nesse amor O que é o meu coração, mergulhei nesse amor O que é o meu coração, mergulhei nesse amor O que é o meu coração, mergulhei nesse amor Amém. 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 Obrigado.